Música O dia estava chuvoso, muita água para todos os lados. É, como diria a fala mansa, ô chuva, eu peço que caia devagar. Mas tem uma coisa que a chuva aqui do Primaverão não está fazendo é cair devagar. Enquanto isso, a gente espera para ver se vai ter jogo ou não. Mas isso não impediu que várias estrelas mais uma vez brilhassem no gramado do Primaverão. Foi a segunda edição do Jogo das Estrelas. Em campo, ex-jogadores, campeões e bicampeões de 95 e 96, atletas da seleção de 2002 e vários outros convidados. É até emocionante porque a gente vê várias pessoas do nosso passado, da nossa história, do nosso futebol. Tantas, tantas e tantas. Às vezes é marca ali, rapaz. É maluco, beleza. Você vê Juca, você vê Gil, Índio, Taranta, Burrego, Neneto, Oswaldinho, Soares. Muita gente, a galera boa. Lupa, Guelho Lupita, faz tempo que eu não via. Juninho, Carpiza, Marquinhos, Lu. Então, assim, rever essa galera pra gente é uma saudade imensa porque foram pessoas que fizeram muito pro Itapetinga, né? E vale a pena a gente vir aqui, participar desse jogo aqui, esse Natal solidário. Eu acho que a gente rever os amigos aqui é muito importante, a emoção é grande. E quanto mais que a gente traz o Filho da Renda também pra participar, a emoção é maior ainda. A gente tem que parabenizar os organizadores, não é? Pra juntar esse pessoal, esses amigos, aí que beleza, né? Eu queria deixar aqui o meu abraço a todos os jogadores que participaram da época que eu atuei com o preparador físico. Aquele abraço. E que venha cada vez mais, todo ano, vir blindar com essa reunião de atletas que fizeram alguma coisa pro Itapetinga e ficou marcado na história. Grandioso, viu? E a gente fica até emocionado, sabe? E reencontrar velhos amigos, aqui o Hernando Cardoso, meu professor, né? Aí Raimundo Nonato, Aldineia. E a gente vê essa galera, Gilson, que fez tanta história no nosso futebol, que tantas alegrias nos deu. Então a gente fica assim, até emocionado. Felicidade pra gente, né, Gilson? Com o tempo em quando não ver esse pessoal e ver essa turma bater uma bolinha aí, reviver. Só o toque de bola, encontrar o pessoal da imprensa, vocês, os atletas. E vocês, primeiro eu quero parabenizar o trabalho que você fez no Terno Municipal. Realmente foi um trabalho excepcional. Deixou todo mundo inteirado, acompanhando o futebol, que não podia vir pro estádio. Tava sempre assistindo a TV Catolé. Mas sobre o jogo de hoje, eu tô feliz de ver o pessoal. Porque a melhor coisa, né, do futebol é amizade, né? E graças a Deus nós todos aqui fomos bicampeões seguidos. E tamo junto aí, né? Vai dar tudo certo aí depois aí, essa confeternização aí pra gente tomar uma cervejinha que vale a pena, né? Só o prazer de estar aqui no meio desse pessoal. A gente, a satisfação, né, de você reviver. E você viver tudo isso que a gente passou no passado aqui. Encontrando esse momento, né, de ver mais do Nino aqui, ver o Índio, ver o Borrego aqui também, Coringa. Um dia muito especial. A chuva, claro, atrapalhou um pouco. Mas alguns torcedores puderam ver de perto Rubão, Gil Senegal, Índio, Tarantini, Zezá, Coringa, o Maestro Nino e tantos outros que um dia fizeram alegria dos torcedores itapetinguenses. E o melhor, conquistaram títulos. Ó, a gente tá aqui na dificuldade, mas o futebol hoje é só meia festa, né? Então, graças a Deus deu pra correr, o mais importante é o motivo da festa, né? Um jogo bem eficiente, né? Então, graças a Deus, correu tudo bem. E agora é tudo voltar pra casa, tudo em paz. Quem esteve aqui, que participou da festa, foi uma festa maravilhosa. E quem, os torcedores que esteve aqui pra colaborar, né? A gente tem muito a que agradecer. Muito obrigado pra todos. Ah, maravilhoso demais, né? Já tivemos um reencontro agora na final do campeonato, onde a gente teve uma prévia desse jogo. Foi muito bom, muito bom. E melhor ainda é isso, brincar, participar de um joguinho desse, uma pelada dessa, com tantos amigos e tantos craques de bola. É muito bom. É o melhor possível, galera toda que sabe jogar, galera das antigas, que jogava futebol bonito, futebol que encantava a torcida, né? E só vencedores aí, né? Ah, rapaz, é um prazer. É muita emoção, assim, a gente rever os amigos, que ajudou a fazer história no futebol de Tapetinga e que deu muita alegria pra essa torcida. E o Oswaldinho é um deles, tive o orgulho de jogar a favor e contra. E hoje um grande amigo que a gente tem ali em Itabuna. É importante ouvir vários amigos pela equipa do Tapetinga, pela região. Zezo é um grande amigo, tem muito tempo que eu não vejo. O importante é isso aí, ó, a gente fazer essa galera feliz aqui em Tapetinga, com uma torcida diferenciada. Ah, é um momento, assim, de felicidade muito grande, né? Porque já havia jogadores que tinham muitos anos que nós não encontrávamos. E eu digo que pra iniciar esse ano 2020 foi um presente bastante agradável, né? Estar aqui com os amigos de longas datas e que deram muita alegria aqui, né, para os torcedores de Tapetinga. E vai ser uma tarde que vai marcar muito aqui pra mim, até porque vai servir de combustível pra gente poder trabalhar nesse novo ano na frente do Vitória da Conquista. Então, foi muito bom, tô muito feliz. Se eu for falar pra vocês o orgulho que eu tenho de estar aqui, de ter participado de muitas coisas aqui, seria praticamente impossível resumir em palavras. Mas eu só tenho que agradecer, de coração. Muito obrigado a todo mundo. É um prazer muito grande estar voltando nessa cidade, essa cidade que sempre me recebeu de braços abertos. Eu sou quem é o primeiro em abrir as portas pra mim. Eu tive a honra de ser bicampeão do Intermunicipal aqui. E eu sou eternamente grato à cidade de Tapetinga, ao povo de Tapetinga. A gente se sente satisfeito em poder ver e principalmente essa grande confraternização só de amigos. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a Coringa, entendeu? Porque é o nosso... pessoa que capitaneia e que traz todos aqui pra poder fazer esse grande jogo. É, rapaz, realmente é um momento muito especial pra mim, que eu aprendi bastante e vou levar pra minha vida, né? A equipe formada pelas estrelas de 95 e 96, venceu a partida contra os convidados pelo placar de 4 a 3. Foi um dia de alegria, encontros de confraternização e muitas homenagens. Personalidades do esporte receberam placas comemorativas. Muitos deles aqui eu joguei pelado em Bábana, em Campo da Rodoviária, Concha, em vários lugares aqui. Então, isso não tem preço. A gente tentar relembrar algumas situações que aconteceram na nossa vida no passado. Alguns do presente que estão aí participando. Até Babá participou. Então, eu acho que isso não tem preço. Você poder rever amigos, você poder confraternizar com as pessoas que fizeram parte desse futebol maravilhoso que é o de Tapetinga. A gente agradece a vocês todos, o pessoal de Tapetinga, tudo pelo que apoiou, deu força. A gente foi campeão, bicampeão, porque a gente lutou, a gente fez o que a gente fez. Por isso que a gente tá chegando até onde a gente chegou. Foi muito bom a gente recontrar essa galera hoje aqui, né? Campeões e bicampeões e jogadores de 2002, né? Seleção 2002. Aí hoje a gente foi exame esse jogo aqui pra reconhecer todo mundo. É mais de 20 anos que a gente tinha se visto, né? É pra ter uma resenha saudável e estamos aí. Combinamos com alguns amigos também, viemos aqui prestigiar esse grande evento e rever os grandes amigos e grandes esportistas que fizeram parte da história do futebol de Tapetinga e da região, né? Eu que acompanhei Intermunicipal desde 82, eu, menino, vinha pro campo meio-dia, assistia todos os jogos fora e dentro de casa, quando Intermunicipal contagiava mais a gente, entendeu? A paz, isso é uma coisa única, né? A gente que passou pela seleção há muito tempo atrás e consegue reunir tanta gente boa, tanta gente que brilhou na seleção de Tapetinga. Isso é bom demais e fazer parte disso é muito gostoso. É bom demais. Fica sem palavras. Pra mim isso foi mais uma realização da minha vida. Depois dos problemas que a gente enfrentou, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Que bom, velho, a gente ver os amigos da época, né? Jogamos juntos tanto tempo. E mais especial ainda, receber uma homenagem, né? Isso aqui ficar de recordação com os meus filhos, pra família, né? Que bom. Agradeço a Deus por estar aqui essa oportunidade recebendo essa homenagem. Muito obrigado. Às vezes as lesões não deixam a gente participar, mas a gente tá junto aqui de corpo e alma e muito agradecido por essa homenagem. Música